Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Raízes. Eu sou o Marciano Lima. Eu sou o Igor Juan. E estamos aqui com o quadro A História do Povo Negro. Vocês conhecem a primeira escritora negra do Brasil? Eu não conheço. Estou brincando. Se vocês não conhecem, fiquem aí até o final. De agora, deixe seu like, compartilhe o vídeo e mostre à galera que esses vídeos são top. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e divulguem. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão, em 1822. Já desmistificando uma coisa que acontece da história de Maria Firmina, é que tem uma galera que acredita que ela nasceu em 1825. Mas, vendo o material que a gente recolheu, ela, na verdade, nasceu em 1822 e foi batizada em 1825. Isso mesmo. Eu acho que era uma confusão que as pessoas tinham em relação à sua biografia, que essa confusão acabou em 2017, no seu centenário, que a autora de Vélez-Vélez Aragão Adler vai trazer novos documentos comprovando que ela nasceu em 1822, no ano da independência. Do Brasil. Do Brasil. Nasceu em... você já falou. Em São Luís. Só que, com o passar do tempo, ela ficou órfã e foi morar com uma tia, que tinha uma... Boas condições financeiras. Boas condições financeiras. E foi aí, convivendo com essa tia e com as pessoas ao redor dela, que ela é autodidata. Ela, autodidata, começou a aprender sobre as coisas e questionar. Ou a questão da escravatura e por que era assim. É, porque a mesma era negra, né? Conseguiu... nasceu livre, na verdade. Nasceu livre. Nasceu livre e via as condições dos outros negros no nosso país. Pois, eram tratados e via que era errado. E desde cedo ela teve um contato com a literatura, porque o seu tio era gramático, se eu não me engano. É. Tinha também essa questão do estudo. E ela, desde que você teve esse contato com a literatura, e ela conseguiu ter um acervo literário na sua casa. Desde que você começou a escrever para alguns jornais. Enfim. Estudou, formou-se no magistério, passou em concurso público para a cadeira de... Para a cadeira de... Instrução primária. Isso. Aos 25 anos, ela foi a primeira mulher a passar em um concurso público no Maranhão. E tornou-se professora. Recebeu até o título de... Mestra Régia. Isso. Ela recebeu o título de Mestra Régia. E passou a sua vida inteira dando aula. No primário. No primário. E nesse tempo que ela era professora, ela publicou suas histórias. As mais famosas... A mais famosa, a gente pode dizer, que é Úrsula. Um romance que ela escreveu em 1859. Publicou nos jornais. Isso. Úrsula fala sobre um romance proibido. É um romance. Fala sobre um romance proibido. E mostra muito da visão que Firmina tinha da questão da escravatura. Em uma luta contra a escravatura. Uma luta abolucionista. Se podemos dizer assim. Os escravos que ela mostra em seu texto são escravos saudosistas. Eu lembro da África. Eles pensam na África como a terra mãe. Que eles devem voltar pra lá. Que lá é o lugar que é bom e aqui é ruim. Que é o lugar que tem a liberdade. A liberdade. Então, se não tem a liberdade. Pronto. E o outro famoso dela é a escrava. Que é um texto que fala sobre uma senhora branca. Que queria libertar uma escrava da morte. Que infelizmente não conseguiu. Isso. Então, ela por meio da sua literatura. Ela consegue publicar os seus textos. Criticando o modelo de organização do nosso país. Que era a escravidão. E ela também consegue ser uma das pioneiras a escrever, na questão da literatura, contra a escravidão. Ela traz nas suas obras literárias os escravos escravizados como pessoas humanas, humanizadas. Porque os escravos eram tratados como animais. Então, ela traz essa questão do afeto das pessoas que eram escravizadas. Que mostravam também as ruindades que os seus senhores faziam com os escravos. E tudo isso aí tornou também, na primeira, mulher a, de fato, escrever algo na literatura, criticando o governo. Que depois, aí vão surgir vários homens intelectuais, negros, brancos, falando na literatura sobre essa questão. Mas ela, já em 1859, já publicou a última. E ela queria atingir um público. O público de Maria Firmina era o público que queria jornar. O público da sociedade alta. Isso mesmo. Ela que já queria mostrar os seus ideais para poder... A galera ver, eita, olha, vamos libertar os escravos que a sociedade fica melhor com a libertação dos escravos. E tem uma questão muito interessante sobre a história de Firmina, que ela foi totalmente abafada. Ela já fazia essa questão do questionamento, bania a escravatura, tirava tudo, e ela foi abafada. Tipo, sumiu, a galera não sabia. Tivemos pessoas que escreveram sobre ela, que é o José do Nascimento Moraes Filho. E também a intelectual negro, que ele escreve em... 1975, já atualmente. Já aqui. Maria Firmina, fragmentos de uma vida que conta partes da história de Firmina. Ele não conta tudo porque não dá para saber. A gente não tem muita coisa sobre ela. Porque vocês viram em episódios passados que sempre, de alguma forma, a história das pessoas negras, que tem uma importância no nosso país, são apagadas. E a da Firmina também não foi diferente. Ao passar do tempo, até porque era uma mulher, ela é mulher, tem que colocar isso no... É bom colocar isso, que ela é uma mulher que estava criticando o sistema de governo. Que já viu mulher naquela época dar opinião. Criticando o patriarcado. Quem diz que mulher no patriarcado pode falar alguma coisa? Exatamente. Que já viu uma mulher em pleno... Mulher negra. Negra, ainda mais negra, falando contra o sistema da organização que é a escravidão brasileira. Imagina aí. Essa mulher foi silenciada. Aí essas pessoas, né? O José e a de Lercy, já recentemente, é quem vai resgatar a história da Maria Firmina. E também a Maria Firmina, ela é retratada em muitos lugares como uma pessoa branca. 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 Confundida com a escritora de Rio Grande do Sul, que eu não lembro o nome, mas você não vai colocar aqui no card. Isso mesmo. Coloca aqui. Vem aqui na nossa, vem aqui. O nome dela, da escritora, que ela era sempre confundida. E as imagens que temos da Maria Firmina, não são imagens dela. Não temos imagens dela. Mostram ela com uma pele um pouco clara, cabelo liso. Cabelo liso, nariz afilado. Quando, na verdade, ela não era assim. Ela era uma negra. Cabelos crespos. Uma coisa que é importante falar sobre a Maria Firmina, ela, após aposentar-se, ela cria uma escola mista. O que é uma escola mista? Uma escola onde estudam meninos e meninas juntas. Juntos. A galera cai em cima dela. São mil oitocentos e oitenta, gente. A galera cai em cima dela, gente. Não dá certo, não. Não dá certo. E a escola só dura dois anos e meio. Até porque também a escola era gratuita. E era gratuita. A escola era gratuita. Pessoas pobres poderiam estudar nessa escola. Quem quisesse ir estudar. Menino, menina. Só que a sociedade cai em cima. A escola não durou nem dois anos e meio. Foi. E derrubaram logo. E o fim trágico de Maria Firmina foi. Morreu em 1917. Pobre e cega. Isso mesmo. Pobre e cega. Estamos mostrando nesse vídeo a história da Maria Firmina. Porque ela tem grande importância, né? Por ser a primeira escritora a debater esse assunto. A criticar o governo. O império. A criticar o modelo de organização. A criticar a segregação racial. Enfim. Por meio da literatura. E que jamais deve ser esquecida. Lembrem de Maria Firmina. Dos reis. Lembrem dela, gente. Não esqueçam. Leiam mais coisas sobre ela. Assistam esse vídeo. Vejam outros vídeos. Vamos deixar na descrição os artigos que a gente leu. As matérias. Enfim. Tudo está aí na descrição. Vocês podem dar uma olhadinha. Que é muito bacana a história da Maria Firmina. Que ela não deve ser esquecida. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez. Se você não deu like. Dê o like agora. Se você não se inscreveu. Se inscreva agora. E compartilhe com seus amigos, gente. Compartilhe. Mostre a história do seu povo. Isso mesmo. E se você não é negro. Também compartilhe. É importante. É a história do Brasil também. Porque não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. É isso aí. Então, até mais. Fiquem na paz. Tchau. Tchau.